A CIDADE NO BRASIL 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 Então, vamos lá. o fariseu da mãe na lima zambé e na jovem caram pop toda cristo bebrava no morro pai elias pebrava no morro pai mani papa maimu carimene moises rodin carimegu pebrava no morri renein o dombete mongolmo de mtac na vara táb toda tomai muyukubu joanda e não Que nós fazemos lá em Resta Náutica, quem é que está ouviu, é um processo que está comoate o dedo aoißtagio. Quem sabe mais que é a melhoria? Quem sabe mais.. E a melhoria a Resta Ninh do mundo, no mundo e sua cara, e a melhoria a Resta Ninh do mundo. A novo é? Só o dia Krishuágaabu Bétanya Batabó, e o lugar do Jordon Lataypó. Então, vamos lá, vamos lá. O que você quer dizer? O que é isso? Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.